Bem-vindos ao canal Era Uma Vez na História. Hoje vamos falar sobre a arte de fotografar os mortos e as fotografias post-mortem da Era Vitoriana, mais especificamente, o final do século XIX. Neste período, a distinção social era ainda maior do que nos tempos atuais. Efetuar o registro fotográfico de uma pessoa morta era uma maneira de imortalizar o ente querido. A taxa de mortalidade infantil era significativamente alta, com algumas fontes mencionando que chegava 50% antes dos 5 anos. Por este motivo, os registros post-mortem eram mais frequentes em crianças. Era comum que os corpos fossem colocados em uma posição natural, sentados em uma cadeira ou sofá. Suportes eram utilizados para que o corpo se mantivesse como desejado. Os olhos eram mantidos abertos para dar a impressão de estarem vivos. Crianças menores eram fotografadas nos braços de suas mães. Em casos menos comuns, os mortos eram mantidos deitados e com os olhos fechados, como em um sono profundo, sem muita alteração ou preocupação quanto ao cenário em que estavam. Na era vitoriana, efetuar o registro fotográfico de uma pessoa exigia que ela permanecesse imóvel por um longo período. Por este motivo, os vivos costumavam sair turbos ou com imperfeições. O mesmo não ocorria com os mortos. Por conta de permanecerem completamente imóveis, ganhavam traços e detalhes que os destacam na foto, muitas vezes, fazendo com que ficassem mais naturais. Quer conhecer um pouco mais sobre esta história? Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Embora existam registros anteriores, uma das fotos post-mortem mais conhecidas e que de certa forma naturalizou a técnica foi a do príncipe Albert, falecido em 14 de dezembro de 1861, aos 42 anos de idade. Príncipe com sorte, Albert teve um diagnóstico de febre tifoide. Embora este diagnóstico tenha sido emitido por médicos da família real e atestado pela própria rainha, historiadores e especialistas o questionam desde a sua morte até os dias atuais. Albert convalesceu pelo período de quatro semanas, apresentando sintomas como insônia, dores nas pernas, braços e perda de apetite. Após a morte do príncipe, a rainha requisitou que ele fosse fotografado, desejando ter para sempre um registro daquele momento. Naquela época, a fotografia era inacessível à maior parte da população. Por conta do valor elevado, não era comum que as famílias tivessem fotos com as pessoas que amavam. Com a própria rainha Vitória vendo o registro post-mortem com normalidade, as pessoas passaram a considerar esta técnica uma possibilidade. Como o reconhecimento aos entes que amavam, utilizavam as suas reservas e recursos para prestar uma última homenagem, na maior parte das vezes, à única foto que possuíam. Ter algo de um parente morto como lembrança não é uma exclusividade da era vitoriana. Muito antes, já era comum que as pessoas guardassem entre outros exemplos, mechas de cabelo ou cinzas. Como vantagem, as fotografias permitiam que as recordações se tornassem mais vivas, oferecendo a possibilidade de se ver o parente perdido a qualquer momento. De acordo a uma matéria publicada pela BDC Brasil, o daguerreótipo, primeiro equipamento e processo fotográfico a ser anunciado e oferecido ao público, embora caro, era acessível se comparado às possibilidades anteriores, além de ser a única maneira de preservar permanentemente a imagem de alguém. Em busca de oportunidades de emprego, muitos fotógrafos se especializaram nesta técnica. O uso de suportes e estruturas para que os mortos ficassem sentados ou até mesmo em pé se tornou comum. Nos casos em que manter os olhos abertos não era possível, as pálpebras eram pintadas para simular esta condição. Desta forma, ganhavam a aparência de uma pessoa ainda viva. No momento do registro, era comum que as famílias se reunissem ao redor do corpo. Como mencionado anteriormente, crianças menores eram fotografadas nos braços de suas mães. Irmãos ainda vivos seguravam a mão ou até mesmo abraçavam aqueles que se foram. Em muitos destes casos, é possível observar o desconforto nos olhos das crianças. Em alguns casos, quando sozinhas, simulavam uma rotina, brincando com bonecas ou tomando chá. Com o tempo, a prática de se fotografar os mortos se tornou cada vez menos habitual. Dois fatores foram decisivos para que isto ocorresse. O primeiro é que houve uma grande melhora no sistema de saúde do Reino Unido. Com o avanço das noções básicas de higiene e da medicina, a expectativa de vida da população aumentou, principalmente em relação às crianças. O registro post-mortem deixou de ser uma necessidade. Outro motivo foi o desenvolvimento de novas tecnologias. Capturar as imagens ao longo da vida passou a ser cada vez mais acessível, fazendo com que as famílias conseguissem registrar os entes queridos ainda em vida. Em alguns lugares, esta prática ainda ocorre até os dias atuais, sempre relacionada a uma cultura regional que se manteve no decorrer das gerações. Este foi um resumo sobre a arte de fotografar os mortos e as fotografias post-mortem da era vitoriana. Para nós, pode parecer que esta prática seja algo inimaginável, mas certamente, muito do que fazemos nos dias atuais será entendido da mesma forma em poucas décadas. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Para receber mais conteúdo como esse, curta o vídeo e se inscreva no canal. Toda semana traremos um tema novo sobre a história. Um grande abraço e nos vemos por aí.